Tio Pumba Produções Todas as tuas amigas Querem provar e ver O que tu dizes quando o outro pega Eu te subo ai, tipo um picolé Quando eu te pego no quarto Mãe, até a chora café Elas querem provar e ver O que tu ai sempre a dizer Todas as tuas amigas Querem provar e ver O que tu dizes quando eu te pego Eu te subo ai, tipo um picolé Quando eu te pego no quarto Mãe, até a chora café Elas querem provar e ver O que tu tais sempre a dizer E quando me tocas fico todo atrapico Eu só quero te comer no chão Tipo piquenique Que o nosso love rua afunda Bem piso no Titanic Corpo da seara Logo a ti com a nique E tipo o lantique Quero falar com a tua mãe É muito cunho e eu quero conhecer o teu pai Esquece a minha ex Ficou no nada além Eu e tu, baby Vamos junto com o cara do boi Vá passar por Skype E todos eles querem ter Saiu do teu lugar E todas as tuas amigas Querem provar e ver Porque tu dizes Quando eu te pego no quarto Eu te subo ai, tipo um picolé Até a chora café Elas querem provar e ver O que tu tais sempre a dizer Eu confesso, eu te desejo bem Até a vida interna eu vou te amar E se tu para e deixa crazy, baby Teu peito me só falta, tu deixa sem ar Vem cá Vem cá Deixa-te mostrar Que o amor é tão belo, baby Até entendo o que sentes quando eu to por lá Eu sou o boi que as tuas amigas querem pular A culpa é tua porque tu tais sempre a dizer O que eu te faço lá no quarto até cheirar café Agora encosta o teu corpo no meu Me bolar e mostrar que eu sou todo teu Não para, não para, hoje vai levar troféu Não existe quadro bem pintado sem pincel Eu das as tuas amigas querem provar e ver Até cheirar café Até cheirar café Tio Buma Produções O melhor da neta